Sobre Remo, sobre Série B, vamos dizer o seguinte, ontem o Campeonato Brasileiro teve a vitória do Londrina sobre o Vasco, isso diminuiu a distância do Remo para a zona do rebaixamento, que estava em 10, voltou para 7 pontos. E a Universidade Federal de Minas Gerais, através do Departamento de Matemática, faz um estudo das competições principais em que o Atlético e o Cruzeiro estão envolvidos. Como o Cruzeiro está na Série B, a Série B é objeto desses estudos. Vamos ver o que foi descoberto lá pelos matemáticos da Universidade de Minas Gerais. Olha o Remo em primeiro lugar na Série B. Esse levantamento é das últimas 10 rodadas do campeonato. Então o Remo é o time que mais pontuou nessas últimas 10 rodadas, por isso, tendo somado 19 pontos nessas 10 rodadas, o Remo é o primeiro lugar geral. Lá, quando o Remo era a lanterna da competição, o líder era o Náutico, que agora é o 16º. Quanta coisa mudou nessas últimas 10 rodadas da competição, das 19 que nós tivemos até agora. Sobre estatística, também vale dizer o seguinte, o técnico do Remo, Felipe Conceição, tem no Clube do Remo um aproveitamento de 63,3%. Com ele, o Remo disputou 30 pontos e conquistou 19. Com o Paulo Bonamigo, o Remo havia disputado 27 pontos e conquistado apenas 7. O Remo teve um crescimento, de fato, muito grande aí nesse período que nós acabamos de mostrar que foi estudado pela Universidade de Minas Gerais, não só de resultados, de pontuação, mas também de desempenho, um time que vem sendo promissor e que joga neste sábado à noite, em Belém, às 9 e meia da noite, contra o CRB. O Foguinho já vai aparecer aqui, jogador da Chapecoense, que agora sim, é esse atleta de 21 anos, pois então, né? Jogador de 21 anos, que ano passado, na Chapecoense, em 27 jogos, fez 5 gols. Acontece que a Chapecoense subiu da Série B para a Série A e aí ele foi perdendo espaço. Só entrou em 6 jogos este ano na Série A e como é um jogador que a Chapecoense quer na vitrine, o Remo vem tentando desde junho, a negociação está praticamente fechada, é possível que ainda hoje o Remo faça o anúncio da contratação desse atleta. Ele é um meia atacante e providencial porque o Remo está sem o Eric Flores, ele seria um jogador para a função do Eric Flores. O Eric sofreu uma lesão muscular e só deve voltar a jogar lá para o dia 10 a 15 de setembro. Por isso, o Remo retomou a negociação para a contratação desse jogador. Pelas informações que nós temos, o negócio está fechado, é apenas agora uma questão de confirmação por parte do Clube do Remo para a vinda do Foguinho para o Leão.